Lerian, Timor, ato assunto, né? Banheira, sim, o apoio, rádio e comunicação, Rússia Embaixada da Austrália. Tu ir líder, FFDT, né? Timor-Leste, liuliu, instituição, a nessa defesa, la bella reina, sim, o apoio, no russo, obrigado, det, mas be precisa ir a iniciativa, ato prepararássegne equipamentos. Tambane, governo, tem que foa confiança, direita, ba FFDT, ato zerarássegne orçamento, nu, né? La bella reina, det, rússia emacelo. Além de ne, leremos o russo político, sira, ne be retangona, confiança, roditur e a governo, ato labelle, hanuende, traçai, no ratum malu, mas be precisa concentrar ba desenvolvimento setor roto e timor-leste. Mas, raússia, mas o governo, e tal labelle, indé, doação, loram cala ela, deit. Tane lima, russo obrigado, deit. Governo, most tem que esforço, comece a querer condições, ba instituições, o totu. Lá os loram político, político, ratum, traçai, malu, e depois, ita malu, loram cala, obrigado, 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 ba ema. Ita timor, nação soberano, a nu, então, que o governo tem que tomar na consciência. Ita, rússia, la bella dependência, demais. Ita tem que, atene moro, esmessa. a nu, então, que o governo tem que tomar na consciência, a nu, então, que o governo tem que tomar na consciência. a nu, então, que o governo tem que tomar na consciência, a nu, então, que o governo tem que tomar na consciência. Entretanto, durante o governo temor-leste, aloca o orçamento geral ao Estado, que o governo tem que tomar na consciência, que está confundindo o governo temor-leste, que é o FDT, e o Ministério da Defesa. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.